constatou o superfaturamento em contrato da Cruz Vermelha com uma empresa de alimentos. Comigo no estúdio a jornalista Cláudia Carvalho para falar também o que é que encontraram dessa vez. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Aldo. Boa noite a você que acompanha o Tambaú Noríces. A Cruz Vermelha Gaúcha está vivendo realmente um calvário na Paraíba. Hoje o Tribunal de Contas do Estado apontou o superfaturamento no contrato da Organização Social com uma empresa que é a Gastronomia Nordeste Comércio de Alimentos Limitada que fornece alimentação para o Hospital de Trauma de João Pessoa. O relator desse processo foi o conselheiro Marcos Antônio Costa e ele votou pela imputação de um débito de 3 milhões e 700 mil reais ao gestor da Organização Social que é Milton Pacífico José Araújo. Esse julgamento foi adiado com um pedido de vista que foi feito pelo conselheiro Fernando Catão. Então ainda vai continuar provavelmente na próxima sessão do Tribunal. Ainda sobre a gestão da saúde, o Tribunal de Contas da Paraíba emitiu alertas à Organização Social Instituto Gerir, que administra a maternidade Peregrino Filho e o complexo hospitalar, aliás, desculpe, deputado Janduí Carneiro Empatos. O tribunal alega, Aldo, que existe risco iminente de colapso nos serviços que são oferecidos pelos dois hospitais por conta do não cumprimento de obrigações financeiras que seriam de responsabilidade da OES. Por causa disso, já foi celebrado um termo de ajustamento de conduta entre o Estado e o Ministério Público de Contas, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público da Paraíba e esse termo não estaria sendo cumprido. No alerta, o tribunal disse que há a necessidade de desqualificar o Instituto Gerir na Paraíba. Ele assumiu em janeiro também a gestão do Hospital Distrital Antônio Hilário Gouveia em Itaperuá. Mas o tribunal aponta irregularidades também na gestão daquela cidade. Bom, falando sobre política ainda, sobre a rotina política, hoje um pós-feriado, não houve sessão ordinária na Assembleia. Aliás, os deputados estaduais tiveram uma semana bem tranquila, pode-se dizer até que de folga. Só teve uma sessão especial realizada na terça-feira e hoje também a entrega de um título. Na Câmara de João Pessoa, os vereadores trabalharam e promoveram uma manhã de votação de projetos. Mas um dos mais polêmicos era a proposta do vereador João Almeida, era para aumentar o tempo de carência do estacionamento Zona Azul de 10 para 30 minutos, mas esse projeto foi rejeitado, que é uma pena, né? E para finalizar, quem estará em João Pessoa amanhã será o deputado federal e vice-presidente nacional do PT, Paulo Teixeira. Ele vai se reunir com o dirigente do PT aqui na Paraíba e também receberá a imprensa a partir das 11 horas da manhã na sede do Diretório Estadual do PT, que fica na rua Irineu Jófili em Jaguaribe. Advogado, Paulo Teixeira, ele vai falar sobre a reforma da Previdência e também o futuro da campanha Lula Livre. Tá certo.